Está começando 98 Talks. 98 Talks. Boa noite para você. Ligado em mais uma edição do 98 Talks pela Rede 98. Rede 98 com a 98,3 FM. Você tem também os nossos canais 198,698 na Claro TV. Não baixou nosso aplicativo até agora, os nossos aplicativos até agora. É fácil baixar o aplicativo. Google Play, App Store, você vai lá, baixa o aplicativo e aí resolve o teu problema. Você passa a nos seguir. Tem o 98live.com.br. Lá tem a aba chat. Na aba chat você pode participar conosco, conversar, dar sua opinião, falar sobre tudo que a gente conversa aqui nesse nosso 98 Talks. Além dos canais da Rede 98 com a TV aberta, canal 29 Belo Horizonte, canal 22 Sete Lagoas, a Rede Mais HD, Record TV, o interior todo ligado conosco. Mais de 400 municípios conversando no 98 Talks, que tem um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras para a higiene, para a desinfecção da sua empresa. Quer conhecer mais? Acesse distribuirhigiene.com.br. Distribuirhigiene.com.br. Quer participar com a gente? Também tem o nosso WhatsApp. O WhatsApp, claro, 3199-316-9898. As nossas redes sociais? Anote aí. Arroba Rede 98 Oficial. Arroba Rede Mais HD. Meus caros Talkers, deixa eu ver, tem arquibancada lotada? Hoje tem, Camila Dias. Boa noite, prazer falar com você, Camila. Olá, Paulo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Claré. Estava um pouco sumida, né? A gente ganhou aí umas folguinhas meio sem querer essa semana, mas firme e forte agora para essa quarta-feira. Ó, não foi sem querer, não. Rodrigo é que falou para dar folga para vocês. Luiz Fernando Rocha, boa noite, prazer falar com você, Luiz. Tudo bem? Prazer, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem com Camila e Claré? Espero que esteja tudo joia por aqui em Varginha, já começando aquele friozinho gostoso, né? Tem previsão até de geada para a semana que vem, para a região sul de Minas, mas estamos aqui firme e forte. Claré, você, depois de ouvir essa notícia de Luiz Fernando Rocha, falando sobre o frio em Brasília, você já fez uma consulta ao seu... Não, em Brasília, não, em Varginha, desculpa. Em Varginha, em Varginha. É porque eu estou pensando em Brasília por causa das notícias. Brasília está quente. É, mais quente do que nunca, meu amigo. Você não sabe como é que está o clima lá. Mas, Claré, a pergunta para você é o seguinte, frio em Varginha, você já fez a consulta naquele seu armário que fica no setor sul da mansão, para saber se tem, na verdade, ali, uma série de casacos disponíveis para encarar o frio que está chegando? Claré, boa noite. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite, Luiz Fernando Rocha, Camila Dias e a todos que nos acompanham aí na televisão, na internet, na rádio FM. Ô, Paulo, eu sou friorento, como dizem os antigos, então eu uso roupas de frio 365 dias no ano. Só mais ou menos 20 a 30 dias que está muito calor que eu não uso, então não precisa de lugar para esconder a roupa de frio, não. Estamos sempre usando. Perfeito. E, olha, o negócio é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre política de Minas Gerais, porque Alexandre Calil disse que, depois dessa discussão toda que está tendo aí, é Alexandre Silveira que vai com Calil, é Reginaldo Lopes que vai com Calil, para Lula e com Calil. Calil disse numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo que uma aliança com PT tem que ser formal e que ele deseja muito uma aliança formal com Lula. A questão principal deste imbróglio, eu acabei de falar, é a candidatura do PSD, do senador pelo PSD, Alexandre Silveira. O senador Alexandre Silveira deu sinais de que ele caminhará junto a Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da República. E Calil disse que quer caminhar junto a Luiz Inácio Lula da Silva. Já no PT, Reginaldo Lopes não abre mão. Então vamos lá. Eventos, PT, Lula, Belo Horizonte, Contagem, hoje o Juiz de Fora, e Reginaldo Lopes ao lado de Lula, mas sem nenhuma declaração formal de Lula, dirigindo-se a Reginaldo Lopes como candidato ao Senado. Reginaldo Lopes, de maneira muito hábil e política, disse, olha, a decisão está nas suas mãos olhando para Lula. Com essa posição oficial, e eu começo perguntando a Luiz Fernando Rocha, com essa posição oficial de Calil, dizendo que quer mesmo uma aliança formal com Lula para caminhar o governo de Minas e Lula caminhando à presidência da República. com essa característica e com esse desejo de Calil. Essa aliança vai sair desse embrólio todo que a gente está vendo, Luiz? Paulo, eu acho difícil sair do embrólio porque, justamente pelo que você acabou de dizer aí, ninguém abre mão. Você tem o Reginaldo Lopes disposto a disputar a vaga para o Senado a qualquer custo, Alexandre Silveira, que já está no Senado e que não vai abrir mão de disputar essa reeleição. os deputados, o senador do partido do Calil querem apoiar Jair Bolsonaro e Calil tem dito e já disse várias vezes, disse inclusive aqui na Rede Mais, na semana passada, nessa semana ele esteve aqui conosco, semana passada, no final da semana passada, sexta-feira, ele disse exatamente isso, que ele... aliança com o PT é uma coisa, aliança com o Lula é outra. Ele quer colar a imagem dele à imagem do ex-presidente Lula. Ele acha que isso vai ser uma boa para ele, ele vai ganhar alguma projeção, principalmente no interior, onde ele ainda é menos conhecido do que era em Belo Horizonte, menos conhecido como político. E para o Lula seria essencial ter um palanque como o do Calil, porque o Lula não vai ter outro. O palanque de Reginaldo Lopes não ajuda Lula no interior. Então, há interesses políticos de parte a parte, eles têm conversado a respeito, mas vai ser difícil chegar num consenso e numa aliança formal por causa dessa questão dos dois candidatos ao Senado. A gente tinha dito aqui semana passada que os partidos fizeram uma consulta ao TSE se era possível formalizar a aliança tendo dois candidatos ao Senado. Eu não sei se isso já teve algum retorno e se eles já têm uma posição oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Se algum de vocês tiver, me digam que eu realmente não estou sabendo. Olha, pela legislação não há nenhum problema, não. Mas não há também posição formal do TRE na resposta à consulta. agora, Clara, é mesmo que seja provavelmente viável que você tenha dois candidatos ao Senado numa aliança entre PSD e PT com essa possibilidade de ter dois candidatos ao Senado. Com um candidato ao Senado dizendo claramente que apoia Jair Bolsonaro. O outro candidato ao Senado a composição da mesma chapa dizendo ou dizendo não, ele vai com o Lula porque ele é do Partido dos Trabalhadores. Que confusão, hein, meu amigo, Clara? Quem vai entender esse barulho? O que você acha de tudo isso? Eu acho que isso é uma grande confusão como você vem disso, um grande rolo. Você acaba entendendo que é uma chapa, é uma chapa de letrinhas, não é uma sopa de letrinhas, é uma chapa de letrinhas. Então, quando você está votando um, você está ajudando o outro, você que é de esquerda e muitas vezes vai votar na esquerda e está ajudando a direita, você que é de direita vai votar na direita ajudando a esquerda, ou seja, é difícil o cidadão, o eleitor, acabar indo por esse caminho dessa chapa que parece, nem existe, estamos aqui debatendo, estamos aqui criticando até mesmo que ela não existe. É um desespero, me parece, me perdoem a minha opinião, é um desespero eleitoral do pré-candidato Calil, é o que me parece, está tentando de alguma forma se colar no Lula para pegar votos que eventualmente são do Lula, só que mal sabe ele que muito possivelmente ele até perca votos, porque tem gente, o Lula, gente, ele tem uma rejeição altíssima, a gente esquece disso, a gente lembra que o Bolsonaro tem uma rejeição imensa, mas esquece que o Lula é logo o segundo ali nas pesquisas, pelo menos, com uma rejeição altíssima, ao colar o seu nome no Lula, você está correndo um risco muito grande, que só alguém desesperado vai fazer, é o que me parece. Camila, alguns dirigentes do Partido dos Trabalhadores disseram, durante essa estada de Lula em contagem em Belo Horizonte, disseram de maneira textual, quem precisa de Lula é Calil, que Lula não precisaria de Calil, você acredita nisso? é uma verdade com a percepção que você tem do cenário político, é mais vantajoso para Calil ter Lula do que Lula ter Calil ao lado? Ô Paulo, a pergunta que eu me faço e que te faço e que faço para todos que estão nos escutando também, é se Calil tem outra opção, né? Eu acho que ele não tem outra opção, não, se ele não grudar no Lula, ele vai grudar em quem? Já que durante o governo dele na Prefeitura de Belo Horizonte, ele deu sinais bem claros do viés esquerdista que ele tem, então eu acho que até mesmo uma falta de opção, agora muito me estranha ou não estranha, porque de politicagem a gente pode esperar tudo, né Paulo? Mas o Reginaldo Lopes e o Lula eles têm uma história juntos, e aí Lula vai deixar de apoiar Reginaldo Lopes para apoiar Alexandre Silveira que já declarou o apoio dele ao candidato da oposição, não faz muito sentido, isso para mim está muito claro, no final das contas eu acredito que Lula vai continuar colado em Reginaldo Lopes, Calil vai ficar aí tentando capturar votos do Limbo, que não existe aqui em Minas uma terceira via e aí eu acredito que Calil vai tentar capturar os votos que não são do Zema e que também não são dele, Calil, e aí no final a gente vai ver o que vai dar nisso, mas já está mais ou menos pré-escrito, 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 previsto, na minha opinião, não tem como Lula se desvincular de Reginaldo não, a não ser que Reginaldo declare que para ele tanto faz, estar com Lula ou não, o que eu acho impossível. Claré, uma outra questão que se apresenta é, primeiro, a gente está numa antecipação do discurso de campanha, ninguém, ninguém em sã consciência pode dizer que o que a gente está vendo aí é discurso de campanha, isso é uma pré-campanha, todo mundo se movimentando, tentando aparecer para o eleitorado para mostrar sua cara, uma cara que ninguém sabe se vai mesmo do jeito que está sendo aparentada agora, mas esse tipo de indecisão, de indefinição, por parte de Alexandre Calil, ele abre um caminho de vida mais fácil para os outros dois candidatos que se apresentam, ou seja, Romeu Zema e Carlos Viana? Sem sombra de dúvida, Paulo, isso aí não tem nem discussão, política é construir pontes, política é articular, política é construir equipe, construir representatividade e quando ele se mostra totalmente perdido, sem saber se vai para a direita, sem saber se vai para a esquerda, a gente percebe que ele está perdendo o pouco que tem, e no caso, acho que quem é beneficiado é o governador Romeu Zema, porque o outro candidato, eu não sei nem se vai ser candidato de fato, a impressão que dá é que é um balão de ensaio, eu ainda levarei essa tese aí até o final, até por tudo que está acontecendo, sobre os passos que estão acontecendo, os movimentos que estão acontecendo, então, acho que beneficia muito o atual governador. Quando você fala movimento que está acontecendo, deixa a gente colocar isso bem pontual para quem está nos acompanhando, o Claré se refere a movimentos em Brasília com o senador Carlos Viana, que era o líder do governo, deixando de ser vacância na liderança do governo no Senado, Alexandre Silveira, eu conversei com ele hoje pela manhã, ele ainda não se decidiu se vai ou não aceitar a liderança do governo no Senado, vou até voltar a falar com ele um pouco mais tarde para saber qual é a posição dele, mas o que o Claré está dizendo é que sinais estão sendo dados de que o candidato Carlos Viana não vai ter o palanque de Jair Bolsonaro em Minas Gerais, parece que esse é o sinal que está sendo apresentado, não sei, tudo pode acontecer, né, esse mundo doido que a gente vive, diga Camila. Eu entendi isso no último evento que teve no Triângulo Mineiro, quando o presidente Jair Bolsonaro não economizou, né, palavras para falar sobre o governo de Romeu Zema, eu tive essa impressão de que não haveria muito espaço para Carlos Viana andar colado com Jair Bolsonaro aqui em Minas Gerais, mas também não sei se foi uma sensação de quem acredita que Zema e Jair Bolsonaro combinam mais do que Carlos Viana e Jair Bolsonaro. Na verdade, tem um outro aspecto a ser analisado, Claré. Quando você fala, ah, mas Calil está na indefinição, eu posso estar enganado, mas com a minha capacidade de observação, eu nunca achei que Calil fosse caminhar junto a conservadores e a direita. Eu sempre achei que a posição de Calil, desde, inclusive, que ele assumiu o primeiro mandato na prefeitura de Belo Horizonte, sempre achei que a posição dele era uma posição de centro-esquerda para a esquerda. Eu não sei porque você aí se assustou, você dizendo, ah, ele está indefinido. Eu não acho que ele está indefinido, não. Eu acho que ele está no caminho que ele sempre trilhou, você não acha, não? É, na verdade, não, Paulo. Há uma incoerência muito grande no discurso do citado ex-prefeito, porque eu não sei se você se recorda em 2016 quando ele falava do empresário do Estado no sentido de município não se meter na vida do empresário, de não atrapalhar o empresário. Então, isso não me parece um discurso de esquerda e de centro-esquerda. Me parece de, no mínimo, centro-direita. Quero aproveitar o espaço para falar aqui que a Camila mandou uma mensagem que falou que eu estou de vermelho, para quem está na rádio e não está assistindo eu estou de camisa vermelha, em homenagem ao Lula. Jamais faria isso. E quero contar para vocês uma curiosidade. Paulo, você sabe quem foi um dos primeiros, não sei, filósofo, não, mas um dos primeiros a se opor aos impostos, dizer que o imposto era um absurdo. Você sabe quem foi na história? Olha, Jesus Cristo se rebelou contra os impostos. Ele se rebelou na porta do templo. Não foi Jesus Cristo que se rebelou, claro, é porque na porta do templo, inclusive, mandou shibatá quem estava pegando dinheiro em nome de Deus. Esse foi o primeiro que eu lembro. Quem que é o outro? Vamos lá. Não, é uma curiosidade interessante. Cal Marques. É. Você acredita nisso? E você não está permitindo, mas esse é que é o problema, você não está permitindo que Alexandre Calil mude de posição. Se Cal Marques mudou de posição, fora. Mas olha só, Paulo, quando eu falo que eu me surpreendi, não foi nem por isso de mudar de posição. É porque é uma grande confusão ao mesmo tempo que você tem na chapa dele. Vamos falar que tem dois senadores. do PT, Reginaldo Lopes, do PT e o Alexandre Silveira que me parece mais associado ao governo bolsonarista, questão da segurança pública. É muito estranho o cara ali no meio apoiando dois senadores na mesma chapa. É muito esquisito, parece desespero, sim. Camila, você ia falar alguma coisa além de comentar do vermelho da camisa de Claré que me parece mesmo uma homenagem que ele não vai assumir. mas você queria falar mais alguma coisa ou não? É que o Claré falou que ele ia vestir vermelho hoje para ver se o Lula convida ele para algum ato previsto aí em Belo Horizonte nos próximos dias. Mentira, gente, brincadeiras à parte. Eu ia falar que o outro que se rebelou contra os impostos que mudou de ideia, sei lá, que se rebelou foi o Joaquim da Silva Xavier. José da Silva Xavier era o Tiradentes. Que inclusive... Mas ele nunca se rebelou, esse nunca se mudou, ele era um libertário. É, nunca mudou isso. Ele era um libertário de grandes rebeldes. Aí nós vamos ter que tirar um programa só para discutir essa... Por um quinto, gente. Não, nós vamos discutir. Primeiro que o Claré já me chamou a atenção com o tal do um quinto. Então já não volto mais a repetir. Diz que não eram os quintos. Já é. Só se fosse o quinto dos infernos que vivia lá Tiradentes. Mas enfim, agora essa questão depois eu quero discutir com o Claré essa imagem de liberdade de Tiradentes carece de confirmação. Carece de um pouco mais de análise histórica. Tiradentes me parece que não tinha a posição política definida pelo papel da história ou pelo que conta a história. Mas isso é uma outra história para a gente discutir porque o Luiz Fernando está de volta e eu queria perguntar ao Luiz Fernando se ele acha que Calil vai continuar nessa indecisão e se isso favorece os outros dois candidatos porque eu não ouvi ele sobre esse tema. Se isso favorece os dois candidatos os outros dois candidatos com a Melzema e Carlos de Viana o que você acha Luiz? Bom, primeiro eu vou perguntar para você se você tem um centro na tela aí porque quando você me ator estava uma coisa tão esquisita o pessoal estava reclamando eu estava olhando para as esquinas então vocês terem uma ideia porque eu estava com duas câmeras eu achei que eu estava com uma câmera e eu estava com a outra se eu estiver centralizado eu tenho que centralizar mas não tem problema mas não tem problema não está mais ou menos centralizado eu acho que eles vão depois dar um trato daqui a pouquinho no seu microfone parece que o seu microfone está dando uma variada mas dá para te ouvir então eu queria que você falasse se você não acha que essa indefinição de Calil vai facilitar a vida de Romeu Zema e de Carlos Viana o que você acha? Tem a possibilidade de facilitar a vida especialmente do atual governador de Romeu Zema que seria o que eu disse segundo a lógica o principal adversário de Alexandre Calil o Alexandre Calil seria o principal adversário de Romeu Zema já que o postulante ao cargo é o Calil que está no carro de Romeu Zema eu acho que facilita a vida do governador que já tinha uma dianteira segundo os pesquinhos e tende a manter essa dianteira com a falta dessa definição com o atraso dessa definição se demorar um pouquinho mais vai acontecendo não sei se você se lembra o que aconteceu com o Alcum não sobre isso que ele que candidatou a presidente da república precisaram a tomar uma decisão precisaram a colocar a candidatura dele nos eixos as ligações e as parcerias que ele fez para aquela tentativa de escolher o presidente da república e dançou na saída tem uma larga dançou na saída porque justamente faltou ter essa definição para antecipar a campanha que é a rigor que todos estão fazendo eles antecipam quanto podem tanto o Romeu Zema quanto o Alito estão em plena campanha nesse momento eles estão em plena campanha e eu acredito que isso significa a vida do governo bom Clara o próximo tema eu já vou logo dizer que é você quem vai falar comigo porque a questão do próximo tema fala sobre corte de impostos para importação de produtos uma ação do governo interferindo na economia cortando impostos para importação de 11 produtos vou falar aqui rapidinho carne desossada de bovino congelada pedaço de frango farinha de trigo trigo bolachas e biscoitos produtos de padaria e pastelaria aço vergalhão ácido sulfúrico mancozeb técnico que é um fungicida nem sabia que o mancozeb existia e milho em grãos tudo isso cortando aí numa faixa de cortes que vai de 3,6 para o sulfúrico a 16,2 para bolachas e biscoitos é o estado papai intervindo claré é o estado papai metendo a mão na economia claré que coisa é essa o que você acha é num primeiro momento cortar impostos é sempre positivo é difícil a gente criticar o corte de importos imposto é um estado pesando a mão nas nossas costas então me parece que em princípio é sempre bom aplaudir o corte de impostos mas é curioso eu fico curioso tá cortando aqui e vai aumentar onde porque gente o estado tem um peso X tem um peso 100 ele precisa de uma arrecadação 100 de impostos se a gente tá reduzindo a arrecadação tá faltando alguma coisa pro estado a gente sabe que o estado não abre mão do seu dinheiro a não ser que nem a reforma administrativa que eu já já perdi esse ideal esse sonho aí há muito tempo é uma reforma administrativa decente que realmente corte então assim a pergunta é qual é a pegadinha eu quero entender eu queria muito que o governo falasse o governo federal falasse assim ó tô cortando imposto estou tirando de tal lugar só pra ficar claro que num primeiro momento a sensação é que vai compensar em outro o cobertor é curto se você puxar pra tampar o pescoço vai destampar o pé vai ter gente brava aí comigo agora vai ter gente que vai falar ah você não é a favor de cortar imposto se não ah Bolsonaro isso aquilo a questão é adoro corte de impostos mas eu quero entender onde está aumentando porque corte de estado não está acontecendo Camila disse e diz toda vez que está conosco o nobre pensador Antônio Claré Júnior que não há almoço de graça então se alguém está compensando corte de impostos em produtos importados fazendo frente à produção nacional porque isso faz frente à produção nacional é almoço de graça quem vai pagar essa conta depois Camila a gente Paulo né nós cidadãos brasileiros porque parafraseando aí o Zeca Baleiro quem muito admiro nada vem de graça nem o pão nem a cachaça né então somos nós mesmos mas eu acreditei num primeiro momento que essa redução de impostos de importação fosse para talvez forçar que os produtos nacionais também tenham uma queda de preço por outro lado é injusto não reduzir também o imposto do produto nacional então tem alguma coisa aí que ninguém nos contou tem alguma coisa que ninguém nos explicou deve ter algum interesse por trás disso algum lobby por que esses produtos também por que a carne o frango aí vai aumentar a importação desses produtos e aí daqui a pouco eu vou no açougue não dou conta mais de comprar um quilo de carne porque vai diminuir a oferta interna então a gente pode esperar que com certeza quem vai pagar essa conta como sempre somos nós trabalhadores brasileiros especificamente também a classe média que é a maior pagadora de impostos desse país Luiz Luiz agora azedou o caldo da mandioca Luiz porque não tem almoço de graça o claré elogia corte de impostos mas ao mesmo tempo coloca em dúvida a boa intenção do corte de impostos e a Camila acendeu Luiz Fernando uma outra luz você está cortando impostos de produtos importados mas você está fazendo concorrência desleal à indústria nacional é saudável no momento de crise de dificuldade você apertar a indústria nacional com a possibilidade de cortar impostos de produtos importados como é que você vê isso? Só antes do Luiz Fernando falar porque eu fui citado aí Paulo eu não estou colocando em dúvida as boas intenções só para ficar claro eu estou questionando onde vai cortar porque não é possível reduzir esse imposto sem cortar no estado é só isso é uma dúvida honesta e simples Luiz depois da dúvida honesta e simples do caro Claré o que pensa você a respeito? Eu acho que o que cada um falou cortar imposto é bom é ótimo isso que era isso deveria acontecer sempre de forma permanente o que eu não entendo é a gente cortar imposto num ano eleitoral sem essas justificativas todas aí de onde vai sair esse dinheiro porque a arrecadação do estado não pode cair mais se a arrecadação do estado cair mais do que ela está caindo o que ela já caiu ou está na parte do que ela está o estado vai continuar em dificuldades ele pode deixar dificuldades para o próximo governador seja o governador que vem seja o governador que vem daqui a quatro anos então com toda sinceridade eu entendo que possa até existir boa intenção a disso deve existir pelo histórico desse problema até agora eu imagino que tem boa intenção mas também tem uma intenção de ganhar pontos eleitorais e aí eu questiono se não pode dar aumento para servidor em ano eleitoral durante a campanha se não pode fazer investimento de mídia em ano eleitoral porque pode aumentar ou diminuir imposto em ano eleitoral especialmente diminuir imposto o efeito no final das contas é o mesmo agora eu não vi a indústria mineira chiando ainda não não vi nota nenhuma de reclamação nenhuma nota técnica chiando sobre esse aumento essa redução do tipo de impostos para produtos importados não acho que tem que partir de quem está sendo afetada a reclamação não sou portavoz ninguém aqui mas eu acho estranho que isso aconteça sem a gente saber de onde o dinheiro vai sair para recompor o caixa do estado claré a questão diga 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 não e me causa também estranheza essa questão do corte de impostos de produtos importados num momento próximo que a gente ouviu e viu notícias de que o governo estava querendo taxar aqueles sites que por meio dos quais o brasileiro consegue importar produtos da China por exemplo como o Shopee e esses outros sites que a gente consegue adquirir produtos com uma qualidade inferior é óbvio mas por um preço bem mais barato do que a gente compraria se eles fossem taxados se tivessem impostos sobre eles então isso também me estranha um pouco eu não entendi direito essa associação do Luiz Fernando com a questão eleitoreira se for pensar pela massa talvez sim mas o empresário brasileiro ele deve ficar muito chateado com essa concorrência desleal e isso pode levar a um desgaste eleitoral não uma diminuição de votos por parte desse empresariado que eu entendo deve ser uma parcela bem menor do que a maioria da galera que vota mas eu não vejo como algo eleitoreiro não diga lá Luiz o canal desculpa até tentar se derromper mas quem vota é a massa quem vota é povo então vai fazer alguma coisa é coisa que eu disse no final você vai aumentar você vai aumentar a salária do servidor porque são 600 mil servidores do estado por exemplo milhões de servidores no país inteiro você vai reduzir o imposto para por exemplo o que que foi feito anos atrás por exemplo quando se reduziu drasticamente juros juros de empréstimo se endividaram as pessoas se endividaram a família se endividaram para comprar carro novo porque as pessoas gostam disso é importante a pessoa poder ter um carro e pagar pouco imposto é desde que a gente saiba de onde esse dinheiro está saindo para onde ele está indo e qual vai ser a conta para se pagar no futuro o que acontece é que muita gente não se recuperou até hoje a indústria automobilística também tem certa dificuldade porque se vender o carro para caramba com juros baixos com parcelas a perder de vista as pessoas tiveram dificuldade isso foi feito com a finalidade de agradar as pessoas que votam o empresário interfere na eleição quando ele dá dinheiro quando ele financia agora fechando o cerco da legislação eleitoral e dificultando essas situações principalmente situações em caixa 2 o empresário passa a ser para um processo eleitoral que é menos relevante do que o voto mesmo o número de votos ali na boca da ONU que é voto no pobão aí você vai fazer medida para agradar o povo aí entra para mim o caráter eleitoral que nem sei se merece a santa crítica não, todo mundo faz isso na sua conta é tomar medidas para agradar o povo não sei se mesmo só que eu acho que não precisava ser eleitoral a gente tem que pensar se a legislação não precisa começar a cercar também esse tipo de benefício para cercar outras ambas clare zerar imposto parece que sumiram todos agora eu estava aqui tão bem com eles e todos eles sumaram voltaram a aparecer eu levei um susto agora a gente vai dar um rolé é porque vocês não sabem da minha vida difícil ontem a gente teve a vinda do governador Romeu Zema aqui e teve um problema de trânsito na chegada e eu comecei o programa e eu achei que eu ia ter que cantar faroeste caboclo porque demorou 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 até que ele chegasse e agora vocês sumiram eu já estava procurando star way to heaven para cantar para poder compensar essa falta de vocês mas Claré vamos lá zerar imposto é solução Claré zerar imposto chegar e zerar imposto dessa forma inclusive interferindo na produção do parque nacional é isso que é o caminho ô Paulo zerar imposto é o caminho sim mas a longo prazo zerando imposto zerando estado acabando tudo e vivendo sob as leis do mercado privado mas isso não vai acontecer então vamos voltar para a nossa realidade para o nosso varejinho aqui é muito fácil a gente falar que precisamos de reformas e a gente precisa a gente teve aí três anos quase quatro anos para passar as reformas uma ou duas passadas não é só do saneamento e da previdência a gente está faltando as reformas estruturantes a reforma tributária administrativa política elas é que vão ser a solução mas nós chegamos aqui chegamos nesse momento pós pandemia nesse momento guerra na Ucrânia e tem que ser feita alguma coisa assim como na gasolina não dá para a gente privatizar de forma retalhada a Petrobras criar dez vezes mais refinaria da noite para o dia assim como no caso da gasolina a saída paliativa é aquele fundo de estabilização a gente tem que encontrar paliativo para a economia nesse momento e talvez zerar um imposto aqui um imposto ali seja sim um paliativo a minha única preocupação é de onde está vindo essa compensação eu fico com muito medo de ser uma bola de neve de estar compensando de outras formas que a gente ainda não sabe até mesmo inflacionárias então não vou colocar a faca no pescoço falar que está totalmente errado alguma coisa tem que ser feita nesse momento não dá tempo de fazer as reformas em um mês dois meses e por falar em gasolina o barril de petróleo no Brasil passa a ser quase uma guilhotina já detonou três presidentes da petrobras e detona o ministro das minas e energia bento albuquerque a partir de hoje pela manhã foi um comunicado que ele mesmo fez dizendo que pedia afastamento por conta se afastava do cargo por definição própria mas fato é que muita pressão acontecia sobre o ministério o próprio presidente da república por duas vezes foi a lives para questionar a política de preços da petrobras entra no seu lugar um advogado e economista professor da universidade católica de brasília professor da universidade do texas nos estados unidos professor de economia e que é muito muito próximo a paulo guedes e aí é rapidinho porque nós vamos entrar daqui a pouquinho no intervalo aqui e depois nós vamos fazer falar sobre o trilhas do futuro do governo de minas gerais quero uma passada rápida de vocês começando pelo claré é troca presidente troca ministro e a política de preços da petrobras parece que não vai mudar não pelo menos é o que diz o presidente da petrobras e aí claré graças a Deus não vai mudar a gente sabe que a política de preços não tem que mudar o que tem que ser feito é o tal do bloco do fundo de estabilização o que a gente sente é que o Bolsonaro troca para falar assim não sou eu mas a política graças a Deus vai continuar a mesma infelizmente por questões alheias externas não é a solução tem que ser buscado outra solução só um detalhe o Sachida o Adolfo Sachida é um grande fã de Hayek um autor libertário então é muito muito positiva essa mudança e apesar que a gente sabe que vai seguir na mesma linha toda vez toda vez que claré identifica um libertário ele entra em êxtase mas Luiz Fernando o que você acha essa guilhotina do barril de petróleo vai continuar sai presidente sai ministro e a política da Petrobras será a mesma tem que ser de acordo em várias isso acho que o presidente Bolsonaro troca para falar para lavar as mãos para dizer que não é dele o problema porque em outras situações dezenas de outras fações ele não fala hoje eu deixo um caso quando sou eu quem decide sou eu eu troco quando eu quiser eu que sei quem vai fazer o que eu quiser enfim fez isso no Ministério da Saúde fez isso em outros ministérios e não faz na presidência da Petrobras ou na essa ele não quer porque se ele quiser ele coloca alguém alinhado como ele fez com o Pazuello por exemplo mas não pode alguém alinhado com o pensamento dele então acho que ele faz muito é para dizer que não é da conta dele ele não pode se comprometer e vai trocando enquanto houver condições de fazer essas trocas e a política vai continuar a mesma mas uma coisa que eu não entendi de uma fala anterior do Claré essa história você falou de libertário essa história de tirar dente libertário que era mesmo um bode expiatório o cara nem sabia o que estava fazendo lá foi colocado lá por acaso para servir de bode expiatório porque tinha patentes no exército e só da importância na época do programa você está antecipando o tema que eu quero levar com o Claré não faça isso não eu quero descobrir um programa para brigar com ele sobre esse tema você antecipou você está aliviando a questão eu quero pegar um dia para poder debater com ele esse tiradentes libertário que eu não sei de onde ele tirou Camila é rapidinho um minuto para você Camila você acha que vai mudar a política de preços da Petrobras trocando o ministro de Minas e Energia sim ou não não vai mudar nada vai continuar tudo como antes no castelo de Abrantes e eu vou continuar morrendo na hora de abastecer meu carro por isso que eu já comprei uma bicicleta pronto gastei menos de um minuto Paulo segue com você muito obrigado eu vou comprar um posto de combustíveis amarrar atrás do meu carro sai arrastando ele por aí porque abastece toda hora fica mais fácil intervalo a gente volta rapidinho com o segundo bloco do 98 Talks hoje falando sobre trilhas do futuro entenda esse programa que é um programa do governo de Minas para mexer com os jovens em profissionalização já já a gente volta estamos apresentando 98 Talks tem partido que só fala de mulher na televisão porque a lei manda com o PSD é diferente quando Alexandre Calil foi prefeito de Belo Horizonte secretarias importantes eram comandadas por mulheres gente competente como a Maria a Adriana a Ângela a Maíra e a Fabíola lugar de mulher é onde ela quiser mas se for governando é melhor para todo mundo não é? sou Alexandre Silveira o que importa é resolver o problema das pessoas Jornal da Record hoje 5 para as 8 da noite de volta 98 Talks voltamos de volta com o 98 Talks 98 Talks que tem o oferecimento da distribuir higiene eu tenho um recado para dar aqui o recado é o seguinte cuidar da higiene da desinfecção da sua empresa é essencial pense bem alguém vai entrar numa clínica num hospital num laboratório numa indústria numa sala de trabalho numa loja se não tiver tudo limpo tudo na melhor condição de higiene possível claro que não por isso tem que contar com quem é especialista quem tem produtos e soluções inovadoras que une alta performance e economia estou falando da distribuir higiene uma indústria que tem distribuição em 7 estados ficou curioso ficou curiosa distribuirhigiene.com.br distribuirhigiene.com.br olha o governo de Minas vai oferecer gratuitamente mais de 40 mil vagas em cursos de pós-graduação lato senso e estrito senso no trilhas do futuro é só para educadores eu tinha entendido um outro caminho desse programa vamos descobrir né já que eu entendi de maneira equivocada vamos descobrir quem que está com a gente aí é Paulo Henrique Rodrigues superintendente de desenvolvimento de avaliação da Secretaria de Estado da Educação boa noite Paulo seja bem vindo ao 98 Talks prazer falar com você boa noite a todos o prazer é nosso é um prazer falar com vocês também você viu que a gente já começou gerando dúvida aqui no espectador no ouvinte falando que o trilha eu tinha entendido que o trilhas do futuro atingiria o jovem aquele que está em processo de formação e que teria uma oportunidade de ter uma formação específica de maneira mais rápida fiz confusão estou errado como é que é a história do trilhas do futuro explica pra gente por favor eu diria que você fez uma confusão mas não está errado que na verdade são dois dois programas distintos com nome muito parecidos nós temos o trilhas do futuro né o governo do estado já lançou há algum tempo o trilhas do futuro voltados como você disse para os alunos né de ensino médio que são cursos profissionalizantes para facilitar a entrada desses meninos desses jovens mineiros no mercado de trabalho que é uma iniciativa muito exitosa muito importante é que já como eu já disse já tem um tempo e agora nós estamos lançando Luiz é o trilhas do futuro educadores esse sim é voltado para os servidores da secretaria de estado de educação sejam eles professores é técnicos diretores de escola enfim as mais diversas carreiras né que atuam dentro no âmbito da secretaria de estado de educação seja os colegas que estejam nas escolas seja os colegas que estão na área administrativa vão poder ter uma oportunidade de formação continuada por meio desse programa que nós chamamos carinhosamente de trilhas de futuro educadores pois não boa noite de futuro educadores né eu queria entender assim é bom o senhor falou que são várias pode ser para várias áreas pode ser para o servidor que está dentro da secretaria pode ser para o professor quais que são as áreas dessas pós-graduações e onde onde que elas serão lecionadas ela é lecionada pelo próprio governo ou ela é uma bolsa para uma escola privada e quais que são essas áreas é uma pergunta importante bastante abrangente se porventura ficar algum ponto sem esclarecimento você por favor me relembre né bom primeiro que são três modalidades claro as especializações né ou seja a pós-graduação lato senso né seja especializações o mba de no mínimo 360 horas correto além disso uma oferta também em mestrado e mesmo doutorado então nós temos a pós-graduação lato e a pós-graduação estrito senso a quem se destina né conforme você disse as mais diversas carreiras da educação e por causa dessa diversidade clare há uma diversidade temática também muito grande sabe então nós temos cursos que abordam as questões mais pedagógicas o ensino da história o ensino da matemática o ensino da língua portuguesa temos temas transversais importantíssimos da educação como educação inclusiva meio ambiente né então são temas que guardam correlação com várias áreas né de professores etc temos cursos na área voltado para os especialistas de educação psicopedagogia é supervisão escolar enfim e também temos cursos clare para o pessoal que atua às vezes na gestão desde o gestor escolar né num curso de gestão escolar temos cursos para os colegas que atuam nas secretarias das escolas um curso que tem sido muito procurado que é o secretariado escolar né e temos cursos também na área da autogestão do sistema educacional políticas públicas educacionais políticas públicas gestão e avaliação da educação enfim como o público é muito diverso claro é como a rede é muito diversa a oferta de cursos também é bastante diversa e uma terceira etapa desculpem se eu estiver alongando mas uma terceira etapa da sua pergunta é o seguinte foi feito ou claré um processo solicitatório bastante interessante que nós chamamos de credenciamento por meio desse credenciamento nós credenciamos a partir de critérios bastante públicos rigorosos etc 31 instituições públicas e privadas do estado de Minas ou não que ofertarão essas vagas para os servidores então veja bem nós fizemos um processo credenciamos essas instituições a partir desse número de vagas que nós estamos dispostos a contratar e essas essas instituições vão ofertar essas essas vagas e o servidor vai fazer a opção seja pelo curso seja pela instituição que ele escolher que ele julgar mais adequado não sei se eu atingi todo o seu questionamento pois não fazer para conscientizar o servidor da educação porque a gente sabe que professores geralmente tem um dois empregos jornadas triplas mulheres então que são casadas e tem filhos às vezes se esgotam de cansaço na escola como conscientizar essas pessoas sobre a importância dessa especialização o que o governo tem feito para convencer as pessoas o servidor da educação a se inscrever nesses cursos e sendo mais objetiva na minha pergunta quem tiver essa especialização tem mais chance de ter um up na carreira uma promoção alguma coisa nesse sentido é uma ótima pergunta também Camila obrigado eu a responderia em duas etapas bom e primeiro realmente nós sabemos todos nós sabemos que um profissional que já está no mercado de trabalho no caso um profissional que já está no chão da escola que está atuando se qualificar não é fácil precisa de um esforço de uma dedicação a nossa vantagem Camila é que hoje principalmente a experiência da própria pandemia nos fez romper a barreira a grosso modo da tecnologia então Camila principalmente em relação às especializações ao lado senso a oferta será à distância então isso facilita seguramente o acompanhamento desses profissionais aos seus cursos utilizando adaptando seus horários etc então esse é um ponto importante outro ponto importantíssimo Camila porque veja se qualificar é importante para qualquer profissional para o profissional da educação eu te diria que é imprescindível não é? nós que atuamos nós que lidamos com conhecimento nós não podemos deixar de aprender de estudar de nos qualificar não é Camila? e veja olha o exemplo disso em termos de de incentivo aos próprios discentes aos próprios alunos quer dizer eu estou observando o meu professor buscar o conhecimento para se aperfeiçoar e poder me ofertar uma melhor aula possível correto? esse é um ponto importantíssimo que eu te diria do aspecto da formação do aspecto da valorização agora além dessa valorização em termos de conhecimento Camila na os servidores da educação eles têm uma carreira que ela muda de níveis sabe? segundo o crescimento da escolaridade desse profissional tá certo? então à medida que você vai agregando títulos ao longo da sua trajetória você vai acender na sua carreira profissional tá? então fazer esses cursos além desse aspecto anterior que eu te disse do conhecimento etc permite a esses servidores também evoluírem suas carreiras por meio de promoções que tem as suas critérios tem as suas regras próprias mas um dos pressupostos é ter uma escolaridade adicional daquela que ele entrou no concurso público não sei se eu me fiz entender Camila perfeito antes do Luiz fazer a pergunta eu queria avisar Paulo a gente tem dois minutos então eu pedi para que o Luiz faça a pergunta que você responda o mais rápido possível por favor pois não eu vou pedir professor eu vou te fazer uma pergunta com base nessa última resposta que o senhor deu qual é a tentativa do governo que isso ajuda de alguma forma o servidor qual é a tentativa em relação a sentação de um eles vão se escrever e eu vou até com a participação de uma ouvinte nossa Adriana Nogueira ela está dizendo que só ofereceram esses cursos aos efetivos e a maioria não está nem aí deveriam oferecer também aos contratados que segundo ela entregam muita qualidade e poderiam ter mais interesse qual a expectativa do governo pelo interesse disso muito obrigado também pela pergunta primeiro que a nossa expectativa é boa eu acho que é um programa que eu chamaria um programa ganha-ganha tem interesse de todas as partes eu acho que todos serão beneficiados desde o aluno na sala de aula ao servidor passando pelas instituições bom em relação a pergunta da ouvinte da pessoa que o colocou nós temos um profundo respeito e consideração pelo convocado mas veja nós temos regras que não são regras próprias da secretaria de educação são regras para o conjunto do estado de todos os servidores de todas as secretarias que impõem limitações uma dessas limitações para as quais a secretaria não poderia transigir é a exigência de que para fazer uma pós-graduação seja uma especialização seja ele tenha que ser efetivo e estável mas veja nós estamos preocupados com esse aspecto nós vamos continuar desenvolvendo outras ações formativas que eventualmente vai permitir que esses servidores participem né então a nossa expectativa respondendo finalmente a sua pergunta é a melhor possível inclusive se vocês me permitem eu faço um convite a todos os servidores efetivos da secretaria de estado a se inscreverem visitarem o site do programa que é o trilhaseducadores ponto mg ponto gov ponto br é se apropriarem dos cursos que estão sendo ofertados fazerem as suas inscrições porque eu acho que é uma oportunidade única gente é um grande investimento numa área muito sensível que é o desenvolvimento profissional não é sempre que nós temos uma oferta aliás eu diria que esse programa nessa dimensão é inédito então nós fazemos Luiz uma um convite né uma convocação aos servidores a entrarem no site a se apropriarem do programa a fazer as suas inscrições porque vai ser um prazer contar com a presença de todo mundo muito obrigado a todos que participaram conosco desse programa eu tenho que terminar está em cima da hora muito obrigado a todos obrigado a você que nos acompanhou para quem está na rede 98 fica agora com a jornada esportiva atlético e bragantino com o Andy Bob Faria na narração Eduardo Madeira nos comentários Gilbert Campos fazendo reportagens de campo Igor Assunção e Cristiano Junqueira para quem está na rede mais Record TV fica com o Jornal da Record grande abraço e até amanhã Minna aqui 98 Tons